Vai comer lá E ele vem comendo na mão né E sua barriga Olha o gato Olha os ganhos, o ganho está com fome também, e eles gostam de folha, eles não gostam de mim não, eles gostam de folha E ele come na mão Olha lá, ele está molando o bico, caiu, engoleu Cadê o meu louro? E aí